Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim É por você que canto, muito mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto